Olá, acompanhe agora um resumo das principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 25 de outubro, os parlamentares aprovaram o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Irrigação e Reserva de Água, de autoria do Poder Executivo. Em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado anualmente em 28 de outubro, no dia 26, no Plenário Coronel Valença, a Presidência do Poder Legislativo santamariense proporcionou aos servidores da Câmara uma palestra sobre saúde mental e autocuidado, ministrada pela psicóloga e servidora da Prefeitura de Santa Maria, Suzeli Santos, e pela técnica de saúde mental, psicóloga e também servidora pública municipal, Ângela Mello. A Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar promoveu reunião pública no dia 24 de outubro para debater o projeto que cria o Monumento Natural Paleontológico Sanga da Lemoa. O projeto já recebeu parecer pela normal tramitação na CCJ e está em análise na Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A Presidência da Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou mais uma reunião para tentar solucionar o problema do déficit do Hospital Casa de Saúde, em torno de R$ 300 mil mensais. Essa reunião foi realizada também no dia 24 de outubro. Conforme a direção do hospital relata, a instituição tem um contrato com o governo do Estado no valor mensal de aproximadamente R$ 1,7 milhão, mas que esse valor não é suficiente e que isso acumula um déficit mensal de R$ 300 mil. Como medida a curto prazo, o presidente do Poder Legislativo, Valdir Oliveira, afirmou que pretende destinar parte do duodécimo da Casa Legislativa, valor em torno de R$ 4 milhões, para sanar o déficit deste ano da Casa de Saúde. Confira mais detalhes sobre essa reunião no site da Câmara. Também no dia 24, a Câmara de Vereadores abriu processo seletivo para o programa Bolsa Escola, uma parceria da instituição com o Centro Integração Empresa Escola, o CIE. As vagas são destinadas para a formação de cadastro reserva em várias áreas. Mais detalhes você pode conferir nos contatos que estão aí na sua tela. E não se esqueça que no domingo, dia 30, tem eleições. Para votar, o eleitor deve levar um documento oficial com foto. Vote consciente e exerça a sua cidadania. Você pode acompanhar todas as notícias aqui da Câmara através das nossas redes sociais, do nosso site e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.